Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez o Vejam Só vai tentar dirimir dúvidas acerca de um assunto que muita gente discute. Tem a ver com casamento, tem a ver com a escolha da pessoa com quem a gente vai casar. Isso não é fácil de fazer. Existem decisões muito complicadas, né? Escolher a profissão. Normalmente a gente faz isso muito novo, muito nova e a chance de errar é bastante grande. Ou então escolher com quem você vai casar, definir o seu futuro. Ainda mais para aqueles que são cristãos, que olham para o casamento como algo santo e que não deve acabar. Não existe aquela possibilidade que no mundo existe. Se não der certo, a gente separe e tudo bem. Não, nada bem se não der certo, né? Então tem que dar certo. E aí a gente precisa se cercar de certas garantias. Uma delas é deixar que aquele que conhece o futuro, o amanhã e o coração de todos, faça a escolha. Não é melhor? Deixa Deus decidir. Quando Deus escolhe, ele não erra nunca. Na Bíblia nós temos o caso de Abraão, que encarregou um servo dele de escolher a esposa para o único filho que ele tinha. Não era o único, né? Mas ele considerava o único, porque Ismael foi embora e tal. Isaac. Agora imagine a situação desse servo. Ele tinha que voltar para casa com uma mulher que ele ia escolher, mas não para ele nem para o filho dele. Era para o filho do patrão. É, complicado. O que ele fez? Ele pediu que Deus escolhesse. E fez lá um teste muito difícil. As minhas alunas que estão aí meio encalhadinhas, eu sempre recomendo. O que você já fez para arranjar marido? Já deu água para camelo? Elas ficam assustadas. Água para camelo? Pois é. Foi o que a nossa querida Rebeca fez. E não eram poucos dos camelos. E camelo bebe, viu? Conseguiu o príncipe encantado dela. Mas foi Deus que escolheu. Será que esse tipo de coisa a gente pode fazer também? Para que Deus escolha a pessoa com quem a gente vai casar e assim nós ficamos tranquilos e tranquilas para o resto da vida? Ou Deus não faz esse tipo de coisa? O que você pensa? Vamos lá. Vamos discutir o assunto. Está no ar? Ou vejam só? Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade que começamos essa edição do programa. Vejam só. Hoje recebemos mais uma vez a irmã Cristiane Santos, que é palestrante e membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, além de autora de livros e conselheira de casais. Seja bem-vinda, irmã Cristiane. Paz e graça. Paz e graça. Pastor Ever, é um prazer estar aqui. Tudo em paz? Tudo em paz. Graças a Deus. E a igreja que a senhora frequenta fica em que endereço? Assembleia de Deus Madureira, agora nós estamos em endereço novo, Rua Sílvio Barbosa, Macedo, uma igreja grande, comporta bastante membros, uma benção. Qual é o bairro? Macedo, em Guarulhos. Em Guarulhos. Isso, no centro de Guarulhos. Muito obrigado pela presença da irmã. Prazer é meu. Do outro lado, volta ao programa o pastor Anderson Batista Lisboa, que é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Paz e graça. Pastor Ever, tudo bem, graças a Deus. É uma alegria estar de volta. Mudou a igreja? Graças a Deus. Vocês estavam na Ana Rosa, né? É, pertinho do Ana Rosa, ali na Vergueiro, né? Agora tá um pouquinho pra frente, um pouquinho depois do metrô Vila Mariana, na Domingos de Moraes, 1877. Lá é melhor? Bem melhor. Ah, então tá bom. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. A gente vai assistir agora a matéria que o nosso querido Zeca preparou a respeito desse assunto. Vejam só. A escolha da pessoa certa para o casamento. Será que isso é verdadeiramente uma missão impossível? Daquela no estilo Tom Cruise? Será? Temos tantas situações que às vezes fica até difícil estabelecer um formato. Mas temos visto muitos ministérios que trabalham com esse momento da vida cristã. O momento da escolha do parceiro para o casamento. E aqui temos várias opções, por exemplo, aqueles que são exigentes demais, deixando passar várias oportunidades, alegando que Deus não falou claramente. Temos também aqueles que não têm critério nenhum e aí acabam se envolvendo, algumas vezes, em relacionamentos bem complicados. Diante dessa questão, que deixa muito cristão de cabelo em pé, queremos responder a seguinte pergunta. Se eu me consagrar e pedir a Deus, Ele escolherá a pessoa com quem devo casar? O casamento é uma instituição divina. Deus estabeleceu desde o momento da criação do homem e da mulher. Nesse sentido, Deus deseja que os casais que se unem em matrimônio vivam em harmonia conjugal, de modo que a família e os filhos sejam felizes. E isso depende, claro, do namoro, de uma escolha correta com quem se casar. E é aqui que está o perigo. Será que o homem tem condição de escolher a pessoa certa? Se a resposta for não, será que Deus escolhe se pedirmos? Como funciona esse momento da escolha? O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia não se dirige a como achar a pessoa perfeita, nem dá instruções muito específicas sobre como podemos achar a pessoa certa para o casamento. Por que Deus não deixa bem claro o que devemos procurar em um parceiro? Por que não temos instruções mais específicas sobre um assunto tão importante? Será que, então, por não termos uma instrução mais detalhada, Deus irá nos conduzir nessa hora? Ou seja, se buscarmos, Ele escolherá a pessoa certa para casarmos? Se a resposta for sim, como deve ser essa busca? Será que com jejum? Se você está solteiro, é bom ficar ligado no nosso bate-papo de hoje. Quem sabe, chegou a hora de encontrar a sua prometida. O debate de hoje já está no ar. Hoje, mais uma vez, meio de semana, temas mais ligados à questão de relacionamento, família, etc. E essa é uma questão que sempre incomoda. Ah, você já casou? Ou você tem filhos, sobrinhos, gente da igreja, que ainda vai passar por essa experiência. Então, como você responde quando alguém lhe pergunta, Deus escolhe a pessoa com quem a gente vai casar? Está aqui a irmã Cristiane Santos. Entre outras coisas, ela é autora desse livro aqui, Não Desista do Seu Casamento. Ela é palestrante e conselheira de casais da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Então, tá, vamos começar aqui com a Cristiane, as damas primeiro. Essa pergunta nos foi enviada por uma telespectadora, ou um telespectador, eu não sei. Se eu me consagrar e pedir a Deus, ele escolherá a pessoa com quem devo casar? Então, não dá para dar uma resposta taxativa, não, e nem sim. Eu acredito que, biblicamente, né, olhando para os textos bíblicos, a gente vai ver que houve situações, sim, que Deus escolheu, né, o cônjuge. No caso de Adão, né, escolheu Eva. No caso clássico, Isaac, para Rebeca, Boaz, para Ruth. Então, em determinadas situações, a gente vê mesmo na Bíblia que houve essa escolha, né. E a gente observa a vida de Sansão, por exemplo, que saiu fora dos planos de Deus e deu muito mal. E outras escolhas também, como o profeta Oséias, né, a Esther, teve o casamento dela, que tudo foi para um propósito. Já no Novo Testamento, a gente não vê nenhuma recomendação, nenhuma história onde Deus, né, escolheu alguém para outro alguém. Tem algumas recomendações bíblicas que é bom a gente seguir, né, não entrar em julgo desigual, por exemplo, é uma delas, e aquela de Paulo que diz para não casar. Os solteiros nem se casem, nem entrem nesse, né. É isso que a senhora fala nos aconselhamentos, né. Então, aí eu aconselho, assim, cada caso é um caso, né, pastor. No caso aqui, a pergunta, eu diria que não e sim, por quê? Nós, como cristãos, colocamos diante de Deus, né, a vida profissional, é, a vida pessoal, e por quê no relacionamento a gente também vai pedir uma dica do céu. Eu acredito que Deus não escolha, é, para também nós não ficarmos falando, poxa vida, escolheu errado Deus, agora eu estou sofrendo. Mas Ele dá uma dica, Ele, Ele dá uma intuição. Entre tantas opções, eu acredito que a gente, buscando a presença de Deus, não tenho como negar na minha própria vida pessoal, Deus me deu um pitaco, sim. Mas Ele escolheu para você? Então, a escolha sempre é nossa, né, no final das contas, porque não tem como depois do casamento não der certo e você pôr na conta de Deus. É, eu acredito que, é, tem como a gente buscar o Espírito Santo, Ele vai nos dar uma orientação, né. Agora, escolher praticamente, ó, é fulano, é ciclano, a gente iria mais para o lado do misticismo, como se existisse uma alma gêmea. E eu acho que a gente não vai frustrar os planos de Deus, se por acaso, nesse caminho, a gente escolher errado. Né, os planos de Deus não se frustram, né. Bom, vamos ouvir agora o pastor Anderson Batista Lisboa. Ele é ministro da Igreja da Graça, Igreja Internacional da Graça de Deus, lá na Vila Mariana. E aí, pastor? Eu acredito que Deus não escolhe ninguém para ninguém, não, pastor. Não? Acredito que não. Acredito que não, porque, ainda que, ainda que, que, que Deus mostre, ainda que Deus mostrasse, melhor, alguém, a escolha final acaba sendo nossa, acaba sendo da pessoa. Eu vou me reportar provérbios 18, 22, se não me falo a memória, acho que é isso mesmo, que diz que o que acha uma esposa, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, tem que ser achada, ela tem que ser encontrada. Eu acredito que Deus pode até mostrar, mas a decisão final é sempre da pessoa. Deus não escolhe. Não acredito. Mesmo que eu pedi, porque o tema é o seguinte, se eu me consagrar, primeiro eu me consagro e peço a Deus, não é que Deus vai se intrometer na minha vida, eu estou pedindo para que Ele faça essa escolha. Ele não responde assim? Não acredito. Não? Não acredito que Deus vai... Porque amanhã ou depois, ou na primeira briga, surge uma separação. E se separarem, a culpa vai ser de quem? Alguém vai querer colocar a culpa em Deus. Então, não acredito que Deus faça isso. Adão fez isso. Tinha escolha? Adão fez isso. A mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto. Por isso. E ele não teve escolha. Pois é. E se ele tivesse escolha? Pois é. Bom, e você aí de casa, o que é que pensa a respeito? Vamos lá para o nosso Facebook, que lá tem a pergunta, que a gente, depois no fim do programa, vai ver a quantidade de respostas que cada alternativa recebeu. Vamos lá? Se eu me consagrar e pedir a Deus, ele escolherá a pessoa com quem devo casar? Primeira resposta, sim, ele vai escolher. Segunda resposta, não. Afinal de contas, Jesus disse, né? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abris-se-lhe-á. Então, é só pedir. Tiago vai falar, você não recebe porque não pede. Então, você concorda com isso? Responde aí a enquete, tá? Ah, mas eu queria conhecer melhor a Bíblia. Ótimo! Todo mundo deveria conhecer melhor a Bíblia. Liga amanhã para a Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, no horário comercial, e se informa sobre os endereços que a Agrade mantém no Brasil inteiro com o curso bíblico. São mais de 600 endereços, tá? Para você fazer um curso bíblico bem bacana, com gente de tudo quanto é a igreja. Bem legal. 0 operadora 11-3115-0819. 3-1-5-0-8-1-9, em São Paulo. Lá na Praça da Sé, é a sede da Agrade. Você liga lá e se informa a respeito. Tem vários cursos da Agrade, tem um monte de cursos diferentes. O que existe em todas as filiais é o curso bíblico. Esse é garantido. Agora, os outros vão depender do lugar onde você está. Tá bom? Anota aí e liga amanhã no horário comercial. Muito bacana esse momento do programa, porque você participa dele, né? É o quadro Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só. Faça a sua foto, faça o seu filminho, né? O seu selfie, o seu poste no facebook.com. Tenha as instruções lá, dê o seu recado. A gente quer saber quem você é, de onde você é, e qual a sua sugestão, qual a sua observação, qual a sua dica para o programa Vejam Só. Tá bom? Hoje a gente vai ouvir a da Marinalva, mas daqui a pouco, né? Antes a gente vai ver as fotografias. E tem presente para quem participa. Então manda a foto, manda o vídeo, que você pode ganhar o kit do Shopping do Povo, o Shopping de quem sabe comprar. Tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Blumenau, lindíssima cidade lá de Santa Catarina. Jailson Viana mora lá em Blumenau. Seja bem-vindo, Jailson. Deus abençoe você. Grande abraço. Vamos agora para Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Carlos Daniel e a esposa Elaine, casal simpaticíssimo, que assiste ao programa, né? Quando é tema de casal, né? Será que eles não brigam, não? Né? Quem sabe? Mósculo Santo para vocês, Carlos e Elaine. Agora em Tiradentes, São Paulo, Tiradentes, deve ser o bairro, né? Cidade de Tiradentes, provavelmente. Regina Ramos. Assiste ao programa e ganha o convite para vir assistir a gravação aqui, ao vivo. Aquilo é o pastor Fabrício, eu acho, né? Tá na TV. É o Eliezer? Ô, louco. Bom, então estou precisando voltar ao oculista. Mas, Regina, você mora aí na cidade de Tiradentes, vem assistir a gravação ao vivo aqui, tá? Só combinar pelo Facebook com o Rafael. Em Recife, capital de Pernambuco, estado maravilhoso que eu já estive lá duas vezes, a Rizete Félix assiste ao Vejam Só de Lá e não marcou o nome de quem bateu a foto, porque não foi ela, tá na cara que alguém fez a foto para a dona Rizete, né? Deus abençoe. Depois você informa a gente quem foi o fotógrafo ou a fotógrafa, tá bom, irmã? E em São Luís do Maranhão, a Graciele, olha que graça de moça. A Graciele mora lá em São Luís do Maranhão e assiste ao Vejam Só. Nunca estive no Maranhão, Deus abençoe, quem sabe, um dia ele prepara, né, irmã? Ósculo Santos para vocês. Bom, daqui a pouco a gente vê o recado da Marinalva lá de Suzano. Antes a gente vai conversar aqui com a irmã Cristiane Santos, que é autora de livros sobre casamento, conselheira de casais e palestrante da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Ô, irmã, eu conheço um monte de gente que diz que Deus, que o crente verdadeiro deveria deixar Deus escolher o cônjuge, que é para não ter erro. Então, pastor, acho que coerência, né, bom senso na hora da escolha é bom. Eu sempre aconselho os jovens o seguinte, se você está orando para uma moça, para um rapaz para se casarem, procura ver a opinião dos seus pais, do seu pastor, sei lá, do açougueiro, do padeiro, se todo mundo falar, poxa, gente fina, vai em frente, olha, é meio caminho andado que Deus já está dando a resposta que esse casamento vai dar certo. A voz do povo é a voz de Deus? Geralmente, quem está envolvido no relacionamento fica meio cego, né? Ele idealiza na outra pessoa aquela perfeição e não enxerga muita coisa. Aí ele vai sair perguntando? Então, geralmente nem precisa perguntar, a família dá pitaco, a mãe dá pitaco, o pai dá pitaco, todo mundo dá pitaco, né? Às vezes até o pastor fala, olha meu filho, essa moça, não sei não. Então, eu acredito se todo mundo... O pastor vai falar contra a moça dele mesmo? Ô pastor, é assim? O senhor faz isso? Já fiz bastante. E se necessário, eu faço de novo. Pastor... É lógico, pastor. É o velhinho, tem que cuidar. Tem que cuidar da ovelhinha. Cuidar da moça, vai deixar ela encalhada. Cuidar da moça, cuidar do moço. Tem moça que não está pronta para casar, tem rapaz que não está pronto para casar ainda, e a gente tem que procurar. Se pedir orientação, eu dou. Se pedir a benção, aí eu vou conversar primeiro. Para depois dar a benção. Ou eu nem dou a benção, tem que trazer para conversar, sim. Eu que acho uma esposa, pastor, eu me posiciono dessa maneira. Você vai procurar, você vai achar. Deus pode até, até, por um pedido, por uma consagração, por uma oração, te dirigir. Mas a decisão é sua. Que nem o senhor comentou, e é o tema, né? Se eu me consagrar e orar, eu não vou mudar Deus, se eu me consagrar, se eu orar. Eu estarei sensível para saber se aquela mulher, se aquele homem ali, no caso, se ele é para mim ou não. Entende? Mas eu não acredito que Deus vai falar, meu filho, esta é a mulher que eu preparei para você. Eu não acredito, não. Mas eu já, já, já teve gente, inclusive, sentando aqui nessas poltronas, que, que contou testemunha, sim. O dia que eu entrei na igreja, estava o pastor lá, e depois ele veio falar para mim. O anjo do senhor me avisou que estava entrando a minha esposa. E casaram mesmo e tal, né? Deu certo? Deu. Ai, que bom, foi Deus mesmo. Então, você fala que Deus não faz? Então, eu não falei que Deus não faz. Então, fala que faz, irmã, porque o incrédulo aqui diz que não faz. Então, pastor, mas é muita responsabilidade eu falar que Deus escolhe, né? Eu acredito que escolha. Mas aí fica a mocinha lá, esperando que apareça do céu o pretendente. Ela vai morrer, encalhada, nunca vai casar. Então, assim, a pessoa tem que orar, buscar discernimento de Deus, mas não vai vir enrolado num laçarote, no papel de presente, né? Então, por isso que eu também defendo o bom senso, a coerência na hora da escolha. Poxa, se o rapaz é trabalhador, é cristão, é um rapaz respeitador, poxa, é de Deus. Eu entendo dessa forma, né? E, às vezes, tem, entre tantas escolhas, a pessoa mesmo fica na dúvida. Fala, ah, senhor, e agora? Então, eu acredito que Deus dá uma dica. E, como o pastor falou, a escolha é pessoal, né? Porque depois não tem como culpar a Deus. Ah, senhor, eu fui no seu pitaco e me dei mal. Então, mas, pastor, por que Deus orientaria errado? Mas Deus não orienta errado. Então, por que Ele deixa de orientar, então? Para a pessoa errar? Não, mas eu não acredito que Deus oriente a pessoa errado. Eu entendo que a pessoa é que entende errado a orientação que Deus pode dar. É a pessoa que pode entender errado. Deus pode até, Deus pode até, não sou tão incrédulo assim, Deus pode até mostrar. Mas, se a pessoa decidir que não quer, não quer e pronto. Ele está sujeito a desobedecer, até uma vontade permissiva de Deus. Agora, vontade plena, é essa que eu quero para você? Eu acho, e falar para Ele que eu quero essa para você e não quero nenhuma outra, é essa que eu preparei para você? Você está predestinado a casar com ela? E eu não acredito, pastor. Mas e no caso do servo de Abraão lá que eu contei? Ele podia escolher, ele podia chegar lá com a serva e ele dizer, não quero. Ou ele não podia dizer que não? Ele podia dizer que não. Tá, mas ele pediu que Deus escolhesse, que é para não ter erro, né? Aí ele mandou um servo. Não, o servo orou a Deus, falou, olha, o meu patrão me deu uma mensagem, uma missão impossível. A gente vai escolher esposa para si mesmo e erra? Imagina eu escolher a esposa para o filho do patrão. Então, foi até sobre um juramento, né? Foi. Então, mas ele podia chegar lá com a escolhida, a escolhida dele, na visão dele, ele que foi lá e escolheu, e chegar diante do Isaac e ele não aceitar, ele tinha escolha. Tá bom. Pastor, a senhora está falando, a senhora já falou duas ou três vezes, irmã, de não, porque tem que ter bom senso, tem que olhar, tem que ponderar. Então, vamos fazer o seguinte. Vou lhe fazer uma pergunta direta. Se esse é o método, olhar, ponderar, ter bom senso, o ideal é que não seja a pessoa jovem a fazer isso, mas os pais dela, em algumas culturas orientais, porque eles têm amor pela filha e pelo filho, têm experiência de vida, têm sabedoria e já passaram por tudo isso daí. Então, eles são os melhores habilitados para escolher o cônjuge. Ai, eu ficaria muito feliz de escolher a noiva para os meus filhos. Ah, não diga. Ai, eu ficaria. Gostaria que seus pais tivessem escolhido o seu marido? Ah, eu não sei, acho que eles não iam escolher certo, não. Interessante, né? Você viu para os outros, né? É, é. Porque ela tem filhos homens. Meninos. E ela já está com ciúme. Eu sou criança. Quantos anos tem de seus filhos? O mais velho tem 19 e o outro tem 17. 19? 19 e 17. E aí, eu falei criança, olha isso. É, tá vendo? E quem que escolheu a namorada deles? Não, ainda não. Estão orando ainda. Ah, o garoto de 19 não tem namorada. Estão em oração. O de 17 dá um pouquinho mais de trabalho. O garoto de 19 não tem namorada. Ai, eu creio que... Acorda, mãe! Eu creio que não, pastor. Ah, acorda, mãe! Acorda, mãe! Não, pastor, mas eles são bem orientados. Não, não estou dizendo... Eu disse... Não, eu não disse nada. O senhor acredita que o rapaz de 19... É difícil acreditar. Irmã, até porque a pressão que se faz lá fora, na escola, às vezes até na igreja, eu não sei porquê. Sim. Se faz uma pressão danada, do boca virgem, bevê, né? É, bevê. Eu não sei... Bevê. Bevê e tal. E aí? É, então, é uma pressão muito grande, né? Então, aí eu oriento meus filhos. Não siga a pressão. Vamos estudar. Na igreja, por exemplo, eu falo do meu segmento evangélico, porque eu já vi muita coisa, né? Pentecostal. Principalmente no meu tempo, na minha época de juventude, tinha essa da gente ir para a vigília, orar. Realmente, como tal tema? Se consagrar, pedir para Deus preparar o Isaac, né? Preparar a Rebeca. E nessa pastora, eu observei que muitas pessoas se deram muito mal, porque seguiram revelações, visões, que eu acredito que não seja de Deus. Então, por isso, eu digo que o bom senso é tão importante, né? A pessoa ter coerência. É claro que, como somos cristãos, a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que a gente ora e busca o Senhor, né? E Ele vai nos dar, assim como nos dá o direcionamento na vida pessoal, né? Na vida profissional, eu acredito que essa área da vida não vai ficar. Deus não vai... Deus vai estar presente a partir do momento que você convide Ele. Ele vai te dar a direção. Só que eu não vou frustrar, eu acredito também que eu não vou frustrar os planos de Deus se, de repente, eu casar com outra pessoa. De repente, eu casar com aquele que talvez não foi o combinado, né? Porque de todo limão, acaba saindo uma limonada aí. Então, eu defendo o seguinte, que não existe uma alma gêmea, uma pessoa que seja aquela específica, aquela escolhida por Deus. Eu acredito, eu mesmo, se eu não tivesse me casado com meu esposo, de repente, tivesse me casado com outro rapaz, eu me daria tão bem com o outro como eu me dou com ele. Porque a mulher tem que ter sabedoria, a mulher tem que conduzir bem a sua casa. Então, eu não acredito que existe um preparado para o outro. E existe muito misticismo quando a pessoa começa a buscar em oração e achar, ah, esse é o preparado de Deus. E tantas pessoas, às vezes, casam com o preparado de Deus e, no final das contas, dá tudo errado. Pastor, o senhor tem uma filha adolescente, né? Tenho. O senhor gostaria de escolher o marido dela? É boa pergunta, eu nunca pensei nisso. Ela já falou que gostaria de escolher. E para responder de pronto é difícil. Eu não sei se eu gostaria de escolher, não tenho certeza. Eu gostaria de conhecer bem e para tomar, para ajudá-la a decidir. Mas escolher para ela, eu não sei se eu faria isso. Gostaria que seus pais tivessem escolhido sua esposa? Não, não gostaria, não. Não, porque deu problema lá. Eu vim de uma família de pais e avós e bisavós de famílias. Foram bem sofridos, foram casamentos frustrados, destruídos. Não que haja trauma nisso, mas não acredito que seria a melhor maneira de encontrar uma pessoa para viver comigo pelo resto da vida. Irmã, a senhora falou de misticismo. Tá bom. Eu também concordo que existe muita revelação furada nessa área e tal. Mas é errado o crente pedir sinais? Ai, pastor, eu não pediria sinais assim, porque a gente pode se equivocar no sinal de Deus, né? De repente, sei lá, a moça fala assim, eu não estou dando dica para ninguém, mas ela fala, ai, senhora, amanhã, se o sol brilhar e for um lindo dia, é sinal que fulano é para mim. Aí, dá na prova. Não, esse é sinal não, irmã. Ô, irmã, isso é sinal? Então, ele vai aparecer com uma determinada roupa, ele vai aparecer com, sei lá, de azul. Aí, o moço aparece de azul, mas foi uma coincidência. E ela acredita, poxa vida, é de Deus, porque ele nunca usou essa cor. Vem até com uma camisa nova e é azul. Então, eu acho meio perigoso fazer esse tipo de coisa. Então, como é que a gente consulta a Deus? Então, por meio do Espírito Santo, a mulher é mais sensível, né, pastor? Ela vai tendo uma intuição. Aquilo também que eu falei no começo, se há uma aprovação da família, já é meio caminho andado. Se a mãe fala, ô, que rapaz legal e tal, eu acredito que já é meio caminho andado. Agora, assim, casamento é uma caixa de surpresas, porque, às vezes, a pessoa está na igreja, casa certinho, nos padrões da Bíblia, e, às vezes, o casamento não dá certo. A gente tem visto muito isso. E, às vezes, o camarada é aquele jugo desigual, aquela tribulação, e, no final, Deus faz uma obra e o casamento é uma bênção. Então, assim, tem que ser muito atento, tem que ter os olhos bem vivos antes de casar para não reclamar depois. Então, mas, ó, pastor, o que o senhor tem a dizer? Ela falou que, às vezes, o casal da igreja faz tudo certinho, bonitinho, em Deus e tal, e dá errado. Por que que dá errado? Dá errado? Eu acredito que, depois que eles se unem, que eles recebem a bênção, não tem que dar errado mais. Eu acho que aí não pode dar errado mais, de forma alguma, de jeito nenhum. Não pode mais dar errado a partir daí. Por isso que eu entendo que, antes de se casarem, é que a escolha tem que ser bem feita. Porque depois que casou, que tem a bênção de Deus, não pode dar errado mais. Aí os dois precisam cooperar para que dê certo. Eu até não gosto de falar em separação e não deu errado. E a gente recebe muita gente para atender, pastor, e a gente percebe que tem... A maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que querem continuar casados, não querem se separar. Algumas nem são evangélicas, mas vão para uma igreja evangélica para receber um aconselhamento, já pensando mais ou menos no que ela vai ouvir. O pastor vai orar, alguém vai querer me ajudar, porque ela não quer se separar. Eu acredito muito na bênção de Deus no matrimônio. Uma vez que Deus abençoa, não pode dar errado. Não pode dar errado, mas ainda pode dar se o casal não quiser fazer dar certo. Entende? Então, eu penso que o seguinte, antes de se casar, é que tem que ser uma escolha muito bem feita, muito bem orientada. Tem que examinar, tem que ver se é um moço, rapaz, ele é de Deus, se não é. Ah, não deu certo que é julgo desigual. Ah, mas antes não viu antes? Tinha que ver antes, antes. A escolha tem que ser bem feita, não é? Ninguém é que come em qualquer lugar, ninguém é que dorme em qualquer lugar, ninguém é que faz uma escolha às escuras, as coisas são sérias, casamento é coisa séria, não dá para, ninguém quer, ninguém quer errar, mas a escolha tem que ser muito bem feita. E é aí que eu entendo que vai do cristão, acredito que a pessoa que fez a pergunta, você deve se consagrar, acredito que ela seja crente. Claro. Acredito que seja crente. E eu entendo que essa pessoa, ela tem que se consagrar, sim, para estar tão sensível, tão sensível à vontade de Deus, que Deus quer que ela seja feliz. Ou ela, ou ele, quer que ela seja feliz. Ela também quer ser feliz, mas ela tem que estar tão diante de Deus, a ponto de sensível, aí ela vai jejuar, ela vai orar, ela vai se consagrar, e é ali que ela vai ter essa sensibilidade para discernir se aquela pessoa é o melhor para ela, de fato ou não, que depois que casou, aí tem que dar certo de qualquer jeito. Então, agora, irmã, a senhora falou várias vezes sobre perguntar, né? Ah, o que o pastor fala, até o padeiro, o açougueiro, a senhora mencionou aí. Isso não é perigoso, não, ele ficar pegando palpite de todo mundo? Porque, na verdade, quem vai viver com a pessoa é o cônjuge. Sim. Certo? Por que ele tem que sair perguntando? Eu digo assim, pastor, geralmente, quando um casamento está fadado ao fracasso, todo mundo já vê, porque às vezes não tem nada a ver. Às vezes a pessoa se desespera, pega uma pessoa, nada a ver para não ficar solteira. E, às vezes, até alguém, para adaptar, tem que ser alguém mesmo, que tenha sabedoria, não é qualquer pessoa. Eu mesmo, quando comecei a namorar, eu geralmente pedia conselho para os meus pastores. E aí, pastor, o que o senhor acha? Gostou do rapaz? Geralmente, eles sempre davam pitaco. Ah, tem que ser um obreiro. Acabei não casando com um obreiro, mas, graças a Deus, deu certo. Mas, olha, esse moço acho que não é para você, não. Então, assim, hoje em dia as pessoas não querem ouvir conselhos. Principalmente jovem, não quer conselho. Eu acho que um conselho é muito precioso. Conselho da mãe, conselho do pai, né? Porque, geralmente, quando a gente enxerga nitidamente que não vai dar certo, a pessoa, ela tampa os ouvidos, não quer ouvir ninguém. Então, isso eu acho perigoso. A pessoa tem que estar aberta. Por mais que ela vá escolher, e a palavra final é dela, porque quem vai viver com a pessoa é ela, mas ela tem que escolher. Poxa vida, de repente, a outra pessoa conhece, conhece desde pequeno, conhece a infância, conhece a família. É bom ter o ouvido bem alerta, os olhos bem abertos, porque depois que casou, aí você fecha o olho e tampa os ouvidos, porque aí não tem mais jeito mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente continua esse assunto. Agora a gente vai ouvir o recado da nossa irmã Marina Alva. Ela mora em Suzano, na Grande São Paulo. Vamos lá. Paz e graça, pastor Eber. Meu nome é Marina Alva. Eu sou aqui de Suzano, São Paulo. E gostaria muito de ver em seu programa o pastor Paulo Júnior falando sobre a profecia de Daniel 9, 27. Obrigada. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Marina Alva, aí de Suzano, um grande abraço para você, um ósculo santo. A gente vai ver como é que pode fazer para pautar esse assunto. Talvez não seja o pastor Paulo Júnior que venha falar de Daniel 9, 27, mas a gente tem abordado esse texto com outras pessoas. Muito bem. Estamos discutindo hoje como escolher a pessoa certa para casar. Eu tenho dois pastores aqui, dois pastores, tem uma palestrante e um pastor que estão dizendo que Deus não faz a escolha. Pelo que eu estou entendendo, Deus dá dicas. Como é que foi que o senhor escolheu a sua esposa? Eu acho que eu fui escolhido. Ah, foi, é? Eu acho que eu fui escolhido. Sério mesmo? Eu acho que eu fui escolhido. Como assim? Ela chegou e falou, ó, Deus me mostrou que você é meu marido? Não, não. Eu soube que ela estava interessada em mim e aí eu não sei se... Eu me interessei nela também e aí o nosso pastor, ele pediu para que a gente orasse. E orasse para ver se Deus confirmava. Essa foi a orientação que eu recebi. E a gente ficou orando, acho que foi uns nove meses mais ou menos, né? E aí a gente passou a se gostar mais e aí nisso a gente conversou com os pais dela, com o pastor e ele abençoou e a gente começou a namorar. Qual o nome da sua esposa? Camila. Oi, irmã Camila, tudo bem? Que bom. Quer dizer que a senhora que escolheu, é? O rapaz não saía, não se tocava, não se mancava, né? Teve que dar um empurrão? Aí, valeu. Então, irmã Cristiane, é assim que funciona? Eu acredito que é a mulher que escolhe, pastor. A mulher escolhe por quê? Quando o rapaz vai pedir a moça em namoro, ele já sabe que vai levar um sim, porque se for para levar um toco, ele nem chega perto. Aí a mulher dá uns indícios que está afim, está interessada. Então, a escolha da mulher. Qual foi o indício que a senhora deu? Então, a gente era amigo, né? Aí, aconteceu. Não, responde a minha pergunta. Qual foi o indício que a senhora deu? Pastor, eu vou te falar uma coisa. Se eu for contar a história, vai dar um livro. É assim, eu não costumo contar, porque até para as pessoas não tomar como um misticismo mesmo, porque foi tipo uma revelação. Ah, muito interessante. Fica aqui criticando os que vão atrás de revelação. Foi uma revelação, pastor. Por isso que eu não tenho como falar que Deus não escolhe, porque eu acredito que, no meu caso, são mais de 20 anos de casada, foi um presente do céu que eu recebi. E ele também, né? Com certeza. Não vai falar nada, nada, nada? Vou contar um pouco, então. Já que o senhor insiste, não vai se escandalizar, pastor Eber. Eu? Não, não escandalizo com nada. Eu estava realmente querendo me casar. Então, eu estava orando ao senhor, pedindo uma orientação de Deus. Tinha vários rapazes na minha igreja. Naquela época, tinha muito moço dentro de igreja, né? E eu tinha muito medo de me casar com qualquer pessoa. Então, eu falava, senhor, me dá uma orientação. Porque a minha mãe, coitada, ela não teve muita sorte no casamento. E eu não queria repetir, né? Eu tinha muito medo. O meu pai faleceu, eu era muito nova. Então, eu buscava de Deus uma orientação mesmo, né? Porque eu tinha um ministério na igreja. Eu sempre fui envolvida na igreja. Então, eu pensava comigo. Poxa vida, se eu casar mal, acabou o meu ministério. Sempre dei instrução, sempre palestrei. Então, eu fiquei muito preocupada. E eu orando a Deus, um dia eu estava na igreja, dirigindo o culto dos jovens. Me lembro como se fosse hoje. Foi no mês de junho, em 1996. Um pastor lá, convidado, olhou para mim e disse que Deus ia preparar uma pessoa. E seria ainda aquele ano. E eu falei, poxa vida, amém, né? E ele falou, olha, o ano de 1996 não vai passar sem que essa bênção vai estar na sua porta. Você vai saber que é Deus. Falei, olha que bom. Fiquei com as anteninhas ligadas, esperando aparecer o moço. Tinha vários moços, mas eu falei, não, esse daí é o escolhido. E fiquei em paz. E o tempo foi passando. Foi junho, julho, agosto, setembro. No mês de setembro, me bateu desespero. Eu falei, ai meu Deus, será que esse negócio é verdade mesmo? E eu fui num culto à tarde, de irmãs. E uma pessoa também que nunca me viu na vida, confirmou aquela palavra. Chegou para mim e falou, olha, Deus já te alertou que o ano de 1996 não vai passar sem que a sua bênção esteja na sua porta. Falei, então, tá bom. Deus confirmou. Então, falou, vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Fiquei confiando. Aí foi, mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. Falei, poxa, pelo menos no Natal eu não vou passar sozinha. Pastor, chegou o Natal, cadê o varão? Não apareceu. Dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, faltando três dias para o ano acabar. Dia 29 de dezembro, o meu esposo, né? Na época a gente era só amigo, apareceu na porta da minha casa. Só que eu não lembrei de profecia, de nada, de revelação. Fui atender o moço, a gente conversou. E no meio da conversa ele me pediu em casamento. Ele não me pediu para namorar, ele pediu em casamento. E eu não estava querendo realmente um namoro qualquer. Eu tinha muito, como tenho até hoje, temor a Deus. Até porque na época eu tinha liderança de jovens na igreja. Então, era muito visada. E aí ele insistiu de uma tal maneira. Na hora eu fiquei meio assim, não queria, fiquei com medo. E aí eu dei o sim. Quando eu dei o sim, eu entrei. E eu sentei assim na cama, de frente para um calendário. E vi que era dia 29 de dezembro. Faltavam três dias para o ano acabar. Três ou dois dias para o ano acabar. E tinha se cumprido aquela palavra. E eu tive certeza, pastor, que aquele homem seria o pai dos meus filhos. E realmente, a gente começou a namorar. Foi muito rápido. Antes de um ano já estava tudo pronto para a gente casar. E são 20 anos de felicidade, graças a Deus. Tá. O que o senhor acha disso aí, pastor? É coisa de crente isso aí. Isso é coisa de crente. Não diga, sério? Isso é coisa de crente. É diferente, pastor. No caso lá, tem ministérios que são mais assim, de profecias, assim, como foi dito. Revelação. Quando ela falou, a palavra, ela falou alguma coisa sobre a palavra. Eu creio na palavra, não vai voltar atrás. Isso. Se fosse comigo, eu ia falar, mas que palavra? Que palavra? Que foi uma profecia, então, eu fico um pouco mais fechadinho, sabe? Em Hebreus 1, 1, ali, é pela palavra que ele vai falar. E está certíssimo, pastor. Não está errado, não. Então, mas no seu caso, você falou, Deus vai enviar, vai bater na sua porta. Se fosse no meu caso, eu diria, se vier acompanhado com uma palavra ali, bem aberta, eu até conseguiria crer. Eu não sei se eu conseguiria acreditar no como foi com ela, sabe? É um pouco diferente no meu caso. Mas, eu acredito, pastor, eu acredito nisso aqui. Posso ler? Ler. Apesar de já ter citado, que é o Provérbios 18, 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu acho que a pessoa é que busca, ela é que decide, ela é que, errado ou certo, ela vai escolher, sabe? Quando o tema fala, se eu me consagrar, se eu orar, eu acho que, independente do que eu consagrar, do que eu orar, da espiritualidade que eu alcançar, a escolha sempre vai ser da pessoa. E é assim que eu penso. Mas, engraçado, vocês estão falando, desde o começo do programa, sobre escolher, escolher. Escolha é uma coisa feita com a cabeça, com a razão. Casamento a gente faz com o coração. Cadê o... Vocês mencionaram a palavra amor uma única vez. No programa inteiro. Vocês acreditam no negócio desse? Nem a senhora que é autora de livro. Então, é... Amor. Você gostava do rapaz? Se gostasse, não ia reagir do jeito que reagiu. Quando ele pediu você em casamento... É, porque eu fiquei meio preocupada, né? Mas aí eu aceitei. Assim, pastor, amor verdadeiro é só depois que casa, pastor. Porque, assim, a gente tem uma apaixonite, a gente acha bonito, tem aquela química. Mas você só vai descobrir que ama de verdade depois que casa, depois que vem as tribulações, as lutas. E pode vir amor de verdade se não tiver antes química? Ai, pastor, que pergunta difícil. Não é difícil, não. Então, porque, assim, tem livros aí, não os seus, mas tem livros que escrevem assim, amor, o sentimento é ser aprendido. Até porque nas culturas onde os pais escolhem o cônjuge, a pessoa não tem, não casa com quem gosta, casa com quem o destino marcou. Aí tem que aprender a amar, certo? Certo. A senhora acredita nisso? Então, eu acredito que o coração do homem é enganoso. E no caso dessas culturas aí que a pessoa, o pai, a mãe acaba escolhendo, né? Aí não tem como fugir, né? A nossa cultura. Eu acredito que pode surgir o amor, sim. Se de repente haver companheirismo, entendeu? Não é no nosso caso, né? Graças a Deus, no Brasil, você tem livre-arbítrio e pode escolher. Mas o amor surge, pode surgir de uma amizade, cumplicidade, companheirismo. Você vai conhecendo a pessoa, descobrindo coisas boas. Depois de casar. Então, pastor, a nossa cultura, a gente tem que, pelo menos, né? Aquela pessoa ser uma pessoa agradável aos nossos olhos, né? Ser cheiroso, ser uma pessoa simpática, né? Eu já vi moças falando, ah, eu não vou me casar com esse rapaz. Ele é crente, ele é servo de Deus, ele é trabalhador, mas ele é tão desengonçado, ele não sabe se vestir. Aí eu dou um conselhozinho. Ah, mas quando vocês começarem a namorar, dá uma dica de como ele se arrumar. Vai deixar do jeitinho que você quer. Então, relacionamento é algo a ser aprendido. E o amor vai nascendo, sim, pastor, com o tempo. Então, o senhor falou que a escolha é feita com a cabeça, né? Não, a escolha pode ser feita com o coração também. Só pode escolher. É que com o coração é mais perigoso, né? Só com o coração. Tem que ter a razão e o coração. Então, mas quando ele diz que vocês vão falar em amor ainda, né? Vocês vão falar em amor ainda e só escolha. Mas a escolha, quem é que vai conseguir separar e discernir a escolha que foi feita com a cabeça, a escolha que foi feita com o coração? É a própria palavra que faz isso, né? Que é viva, eficaz e tal, e faz essa divisão. Pensando aqui na palavra que o senhor falou, meu, eu vou ler aqui Cantares 2.7, que diz assim, o senhor conhece bem. Ó filhas de Jerusalém, pelas corças e gazelas do campo vos conjuro, não desperteis, não acordeis, o amor até que ele o queira. Então, quando a pessoa, ela encontra alguém e aquele amor que ele tem, aquela pessoa faz despertar aquele amor que ele tem. Então, já tem um amor ali. Eu não acredito que a pessoa case sem amor. Ela acredita que ela já tem amor. Só que esse amor, ele é aperfeiçoado depois, com o passar dos dias, do tempo. Então, quando o senhor fala de escolher com a cabeça, eu entendo que a pessoa também escolhe com o coração. É difícil falar de escolher com o coração, escolher com a cabeça, mas ela já tem algum, ela já tem ali dentro dela algum sentimento. Ainda que seja o amor, vamos falar que seja o amor, ainda que não seja aquele amor, aquele amor, aquele amor. Eu não sei quantificar aqui o tamanho do amor. Apaixonado. É, não sei, apaixonado, eu não sei. É perigoso também, apaixonado. Eu acho tudo muito perigoso nesse negócio. Então, eu não sei quantificar o quanto de amor ele tem, mas aquela pessoa que ela escolhe faz despertar aquele amor. E aí, ele cresce. E eu entendo dessa maneira. Que nem a gente falou aqui, a senhora falou, ah, mas você foi escolhido. Eu falei, não, eu acho que eu fui escolhido. E depois que eu percebi que ela tinha um sentimento por mim, o sentimento que eu tinha por ela, que eu já tinha, que era ínfimo, começou a aumentar. E só vai aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Então, essa escolha, que eu acredito que quem faz somos nós, são as pessoas que fazem essa escolha. Essa escolha não é só uma escolha mental, racional. Ela é uma escolha emocional também. Letícia Ferreira, ela escreveu o seguinte. Logo, Deus não escolhe, porém, ele te revela cada detalhe do caráter da pessoa, e usa diversas vezes pessoas para falar as qualidades e defeitos. Esse negócio, Letícia, que a irmã também mencionou, né? A Cris falou aqui, não, pergunta para todo mundo, não sei. Não, não é para todo mundo, perguntar para aquelas pessoas que a gente vê que tem uma sabedoria, por exemplo, o pastor, a sua mãe, tem que ter um... Só que o discernimento é nosso, né? Porque nem sempre também a mãe está certa, o pai está certo. Então, é você mesma, vai dar negativa para todas as pretendentes dos seus filhos, você acabou de falar isso. Não, o pastor, jamais. Ah, vai, vai. Não vou, pastor. Eu vou amar minhas noras. Sei. Fernanda Cláudia, a Rebeca foi escolhida por Deus para Jacó. O Senhor mostrou sua esposa, por que não poderá ajudar a nós também? Eu creio que sim. Está vendo? Glória a Deus. José Aires, Deus não interfere nesse caso. Os planos de Deus para o homem independem dos nossos desejos, ou o tempo estabelecido por nós. Ele nos deu inteligência, senso crítico comum para esses fins. Está certo também. Então, vocês ficam falando de inteligência, de razão. Tem um ditado antigo que fala assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. É, o coração é ganoso, né? Então, é. Quando a gente está apaixonada, está totalmente cega. Então, assim, eu não mencionei amor, por quê? Antes do meu esposo, eu gostava de um outro rapaz. Mas eu gostava muito mesmo, né? Era apaixonada. Só que aí eu usei a razão. Poxa vida, não existe amor sozinho. Né? Esse rapaz só está me enrolando. Eu não quero essa pessoa para mim, não. Eu, senhor, o senhor vai preparar um servo de Deus, um homem comprometido. Porque se fosse por amor, eu teria casado com um outro lá. Só que eu deduzi. Isso é uma canoa furada. Eu vou cair fora. Então, o jovem tem que ter, a pessoa que está procurando se casar, tem que ter esse discernimento. Se você for totalmente pela beleza, simplesmente, da pessoa, nossa, é linda, é maravilhosa, sem pontuar, procurar os defeitinhos, procurar ver se tem ali alguma falha que, no futuro, pode te trazer um prejuízo muito grande. Tem que estar com os olhos bem abertos antes. Porque depois que casou, não tem mais jeito. Aí tem que fechar o olho para tudo quanto é defeito. Bom, só pontuando. Pode falar. Ainda tem um detalhe, pastor. A Bíblia fala que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Ainda tem aquela questão da pessoa, ainda mais nas igrejas, né? Ela chega assim para outra e fala assim, olha, Deus mostrou você para mim. E a outra não está sabendo de nada. Falando, não, e eu acho, eu acho não. E Deus falou que você vai casar comigo. E ela não está sabendo de nada. Então, por que você está me dizendo isso? Ah, eu estou te dizendo isso porque Ele me mostrou você. Eu estou te dizendo isso porque você é escolhida de Deus para mim. Mas Deus não é Deus de confusão. Verdade. Não é? E não são raros os casos, não. São muitos os casos, assim. São. Ainda mais na juventude, tem muito isso, sabe? Essa confusão, sabe? Então, a gente, eu não sei se é certo dizê-lo, talvez seja, a gente fica muito mais retrancado, muito mais, como o senhor falou, incrédulo, incrédulo, para não nos deixar levar por qualquer sentimento. Porque, de fato, Deus não é Deus de confusão. Então, tem gente que acha que se Deus, se Ele orar, se Ele se consagrar, Deus vai mostrar para ele quem é a pessoa. Aí, na cabeça dEle, Deus mostrou quem é a pessoa. Aí, Ele vai até a pessoa. A pessoa fala, mas eu não vou me casar com você, não. Deus não falou nada comigo. Não tem nada a ver. Fica muito ruim a relação. Tem gente que até sai da igreja por causa disso. Tem membro que sai da igreja, tem visitante que só vai na igreja porque foi aconselhado a ir para a igreja de crente, porque lá tem gente decente, sabe? Então, tem muita confusão nesse sentido. Por isso que eu entendo que é a pessoa que vai escolher, é a pessoa que vai estar sensível a Deus, a tal ponto que ela vai conseguir discernir o tempo e o jeito daquele relacionamento. Bom, nós estamos terminando o programa. Quem quiser conselhos com a irmã Cristiane Santos, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, ou com o pastor Anderson Batista Lisboa, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá da Vila Mariana, o contato desses dois irmãos está publicado no nosso Facebook. é só você entrar lá e procurá-los depois, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? Ah, 59% disseram que Deus não escolhe a pessoa com quem você deve se casar, não. 41% disseram que sim. Então tá. Vamos lá. A gente se vê no próximo, vejam só. Deus abençoe. A gente se vê no próximo, vejam só.